Eu só não jogo tudo pro alto, porque depois vou ter que me juntar, ah, sozinho. Mas também não duvide que eu faça, qualquer coisa que eu possa, nem que seja um caminho sem volta. Não deixe eu sair da nossa vida, no meio dessa tempestade. Diz alguma coisa agora, se eu sair dessa porta eu não vou mais voltar. Olha aí poxa vida e a gente, nossa morta de ponta cabeça, mas ainda é amor. É melhor trancar essa porta e não deixar eu sair, se achar que ainda vale a pena. Mas também não duvide que eu faça, qualquer coisa que eu possa, nem que seja um caminho sem volta. Não deixe eu sair da nossa vida, no meio dessa tempestade. Diz alguma coisa agora, se eu sair dessa porta eu não vou mais voltar. Olha aí poxa vida e a gente, nosso amor tá de ponta cabeça, mas ainda é amor. É melhor trancar essa porta e não deixar eu sair, se achar que ainda vale a pena. Quem gostou?